Nós vamos prosseguir no nosso culto e, antes de avançarmos para outras partes da liturgia, nós teremos um momento agora que é um momento feliz, um momento de batismo do Daniel Augusto de Souza, filho do Diego e da Raquel. E quero convidar, então, essa família para vir à frente e trazer aqui o Daniel, que Deus possa estar abençoando, nesse momento, esse instante de batismo. Quer convidar o reverendo Gilberto para vir à frente, por favor, reverendo Gilberto. Nós louvamos muito a Deus pela presença dessa família tão querida aqui, trazendo agora o Daniel para ser recebido como membro da igreja, recebendo o batismo infantil. Nós fazemos isso pensando naquela palavra que Deus deu a Abraão quando o chamou, dizendo, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Em seguida, naquele capítulo 17 de Gênesis, Deus disse a Abraão que ele seria o Deus de Abraão e também o Deus da sua descendência. Naquela ocasião, Deus estabeleceu um sinal visível, ou seja, a descendência de Abraão teria que ser marcada com a circuncisão, um sinal que era aplicado, então, em todas as crianças de sexo masculino, representando, então, essa graça invisível na vida daquele patriarca. Nós, cristãos, somos descendentes de Abraão, de certo modo, no sentido que compartilhamos a mesma fé no Redentor. Assim como Abraão confiou em Jesus Cristo no seu tempo, nós também confiamos nesse Redentor das nossas vidas. Assim como Deus foi o Deus de Abraão naquele tempo, Deus também é o nosso Deus hoje. Assim como Deus foi o Senhor da descendência de Abraão, nós entendemos que Ele também é o Deus da nossa descendência. De modo que a nossa igreja é uma igreja que não apenas destaca a salvação individual, mas ela sempre chama essa atenção da bênção, da presença e da bênção do Senhor sobre a família daqueles que creem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, diz o Salmo 127. E no Salmo 128 nós lemos isso, que é bem-aventurado aquele homem que teme o Senhor e que o desdobramento disso é a bênção do Senhor sobre toda a sua família. Bênção que vem de Sião, bênção que vem do Redentor. Quando nós nos apresentamos com os nossos filhos para colocá-los diante do Senhor nessa cerimônia de batismo, nós fazemos isso de certa maneira assumindo alguns compromissos. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês nesse momento em que vocês estão trazendo o Daniel para receber o batismo. Vocês creem em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Amém. Vocês creem em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Amém. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Amém. Vocês também se comprometem diante do Senhor e diante da Igreja do Senhor nessa manhã, a investir no cuidado e também na educação do Daniel, de modo que ele venha por si mesmo a ler a Sagrada Escritura e também ler a Bíblia com ele e ensiná-lo a amar essa palavra como palavra inspirada, como única regra de fé e prática para a vida dele? Amém. Vocês também se comprometem a ajudar, a encaminhar o Daniel para que ele ame o Senhor e o culto ao Senhor, comparecendo junto com ele, ou trazendo, melhor dizendo, para as reuniões da Igreja e ajudando a amar o culto e também os servos do Senhor, o povo de Deus? Amém. E vocês também estão dispostos a servir vocês mesmos de exemplo para ele, exemplo de piedade, de vida com Deus, exemplo de oração, orando com ele e também por ele e também sendo os primeiros discipuladores, ensinando-o nos caminhos do Senhor, como diz aquela palavra de Deuteronômio 6, inculcando no coração deles que Deus é o único Senhor e que ele deve ser amado de todo o coração. Amém. Nós louvamos a Deus pelas promessas que vocês terminaram de fazer, pelos compromissos assumidos diante do Senhor e diante do povo do Senhor. Quero convidar agora o reverendo Gilberto para fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, como é maravilhoso, ó Pai, estarmos diante da Tua presença, recebendo a Tua palavra, ó Deus, e agora tomando parte como igreja do Senhor neste ato de consagração deste pequenino ao Senhor. Ó Deus, nós lhe rendemos graças pela vida dos nossos irmãos, Diego e Raquel, e pela motivação do Espírito Santo. ao coração deles, ó Deus, no desejo de cumprirem com responsabilidade, ó Deus, as promessas que acabaram de fazer ao Senhor, ó Deus, testemunhando isso publicamente diante da Tua igreja, ó Deus, do desejo, do empenho deles, quanto ao propósito de cuidarem da vida deste pequenino e dos demais filhinhos da herança que o Senhor lhes deu, para que eles, ó Deus, cresçam e venham amar ao Senhor e servir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoe para que este pequeno Danielzinho venha inspirar-se na vida do grande profeta, servo do Senhor, e que ele venha amar e servir ao Senhor a despeito de todas as circunstâncias ou adversidades da vida. Senhor, vem estar com estes pais. Em nome de Jesus, nós lhe clamamos, Senhor, que o Senhor esteja provendo-os com todas as coisas, de modo que eles venham cobrir, ó Deus, pela Tua misericórdia, bondade e fidelidade, as necessidades, ó Deus, de cada uma destas crianças, para que elas cresçam, ó Deus, culturalmente, fisicamente saudáveis, e que, ó Deus, venham ser homens e mulheres que amem ao Senhor e sirvam a Tua igreja. Nós lhe rogamos, Senhor, esta bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos proceder ao batismo. Daniel, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Senhor, confirma, nesse momento, a Tua graça, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esta família, sobre a vida desse pequenino, que ele possa, Senhor Deus, sustentado pelo Teu poder, guardado pela Tua boa mão, crescer, ó Deus, e se tornar um homem de Deus. Um homem, ó Deus, que caminha na Tua presença e que também desfruta dessa mesma esperança de redenção. Vem sustentar os Seus pais, sustenta também a Tua igreja. Nós suplicamos a Tua graça no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu gostaria de perguntar a todos aqueles que estão alegres com a chegada do Daniel, para que se coloquem de pé, aqueles que estão felizes com a chegada desse novo membro à igreja. Vejam só a alegria que a gente sente pela família de vocês, pela chegada do Daniel, que ele seja muito bem-vindo, ele já está sendo muito bem-vindo aqui no meio da igreja. que ele já está sendo muito bem-vindo.